Onda que vai e que vem O nosso amor Começou assim, assim Só nós dois E o grande mar sem fim Nosso amor Começou assim, assim Só nós dois E o grande mar sem fim Onda que vai e que vem Quebrando na praia Lembrando meu bem Onda que vai e que vem Quebrando na praia Lembrando meu bem Hoje canto Pra esconder o meu pranto Ela tudo Ela tudo acabou E o grande mar sem fim 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 Obrigado.